Música Absolutamente reconhecida por seu trabalho em busca de carros mais eficientes e amigos do meio ambiente, onde o híbrido Prius é a grande referência de sucesso no Brasil e em diferentes países do mundo, agora a Toyota apresentou o seu novo sedã que não utiliza motor a combustão, é o FCV, que utiliza célula de hidrogênio e que você conhece agora. Depois de ser mostrado no Salão do Automóvel de Tóquio de 2013, ainda como conceito, agora a Toyota apresentou oficialmente a versão final do desenho externo do sedã FCV, automóvel que utiliza célula de hidrogênio como combustível e que tem previsão de lançamento comercial já no primeiro semestre de 2015. Segundo a Toyota, no Japão ele deverá ter preço de 7 milhões de ienes, cerca de 68 mil dólares sem inclusão de impostos, o que representa pouco mais de 150 mil reais. No início será vendido apenas em regiões que já tenham estrutura de abastecimento de hidrogênio instalada, e nos próximos meses a intenção é divulgar a estratégia de preços para os mercados europeu e norte-americano. Para a Toyota, o hidrogênio é uma das alternativas de combustível mais promissoras, já que pode ser produzido com uma variedade de fontes de energias primárias, como é o caso da solar e a eólica. São mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de veículos movidos à célula de combustível, tanto que em 2002, por exemplo, a Toyota chegou a disponibilizar para aluguel nos Estados Unidos e no Japão uma frota limitada do Toyota FCHV, um utilitário de célula de combustível. No caso do novo sedã FCV, a fabricante utiliza o sistema que inclui o FC-Stack, o qual gera eletricidade a partir da reação química entre o hidrogênio e o oxigênio, além de tanques de hidrogênio de alta pressão. Mas, sem dúvida, o grande encanto desse tipo de combustível é que no escapamento do automóvel só temos emissão de vapor de água. Como ainda informa a Toyota, o FC-Stack tem desempenho semelhante a um veículo com motor a combustão e autonomia de aproximadamente 700 quilômetros. E o melhor, o tempo para reabastecimento, veja só, é de aproximadamente 3 minutos.